Respondendo uma pergunta, como tratar má digestão com plantas medicinais? Tem uma planta que é muito boa para tratar má digestão, para tratar ânsia, vômito, aquela queimação, quando você come um alimento e ele não cai bem e fica com aquele mal estar, tem uma planta que é muito boa, nós quase não falamos dela. E eu vou mostrar para vocês que planta é e vou ensinar vocês a como utilizar essa planta. Nós estamos falando do rubim, da erva macaé. O rubim, a erva macaé, é uma planta sensacional para muitos problemas de saúde, mas para tratar a má digestão também, ânsia de vômito, aquele mal estar. E como é que você vai fazer? Você pode pegar a planta fresca e você pode fazer um chá a frio por maceração. Pega um punhadinho que regule mais ou menos duas colheres de planta, coloca num copo, macera muito bem com um pouquinho de água, enche esse copo com água fria, aguarda uns minutinhos e toma. Vai ser muito bom, tá certo? Mas você também pode fazer o chá, um chá por infusão. E o chá por infusão você vai fazer da seguinte forma, faça uma dosagem única, tá? Então vamos usar uma dosagem mais forte. Vai pegar duas colheres de planta picada, se for planta fresca, duas colheres de sopa, se for planta seca, duas colheres de sobremesa. Ponha numa xícara, deixou lá a planta picada dentro da xícara. Coloca água para ferver. Quando a água estiver fervendo, você vai encher essa xícara que está com as plantas. Encheu a xícara, você abafa ela. Deixa abafado, espera esfriar, coa esse chá e toma. Com certeza vai te ajudar muito na má digestão, em ânsias de vômito, naquele mal estar, vai ajudar bastante. É uma planta muito boa para o aparelho digestivo, o rubim, a erva macaé.